NRG Um calor tão intenso que ninguém é que consegue aguentar O dedo até tem A força tem que valer de afora Todo mundo é afora Tentamos o quente pra ser madura A força de mião vai ser pra queimadura Se você pode até começar a deixar o risar Isso aqui é energia do pronto pra lutar Nada me segura, me sente a radiação, mano Isso aqui é bebê afora A força é pura, já até te queimando O universo vai temer o NRG Um calor tão intenso que ninguém é que consegue aguentar Não vai querer ver Minha força vai além de Uma Uva nuclear A força é pura, já até te amaduras Tapa de mião vai ter energia pura Pô, pô, porque eu vou te queimar Quando o mundo não traz de novo é como me parar Muito mais mais vivo que o vulcão Não vai querer ver E não vai ter demais A força é pura, já até te amaduras